Os subsídios à exploração destinados à cobertura de despesas operacionais de 12 empresas do setor empresarial público, CEP, cifraram-se nos 34 mil milhões de quanzas no exercício econômico de 2021. Este valor representa uma redução de 1,7% face às transferências realizadas no ano de 2020. Segundo o relatório agregado do CEP de 2021, a maior parte deste valor foi concedido a empresas pertencentes à tutela setorial das telecomunicações, tecnologias de informação e comunicação social. As reservas internacionais do país situaram-se nos 14,2 mil milhões de dólares na última terça-feira, representando uma descida de 215 milhões de dólares face à semana anterior. Segundo os dados do PNA, este valor serve para a cobertura de 8 meses de importação de bens e serviços. Apesar desta descida verificada na última semana, o valor atual das reservas corresponde a um aumento de 2% comparativamente ao fecho do mês de julho deste ano. A taxa de câmbio média do Kwanza registrou variações. O Kwanza depreciou 0,20% face ao dólar norte-americano, tendo a taxa de câmbio média de referência se situado nos 429,212 Kwanza's por dólar. Foi também registada uma apreciação de 0,21% face ao euro, com a taxa de câmbio a situar-se nos 427,624 Kwanza's por euro. Já em relação à moeda sul-africana, o Kwanza desvalorizou 1,04% para 25,476 Kwanza's por hand. As cotações do petróleo iniciaram sessão desta sexta-feira em alta, impulsionadas pelas previsões de menor fornecimento de matéria-prima. Durante a manhã, o preço do petróleo Brent, em Londres, valorizava cerca de 1,66% para 101 dólares por barril, enquanto em Nova Iorque, o WTI subia 1,38% para 93,8 dólares por barril. Os preços dos produtos registaram variações. O trigo encerrou a negociar nos 795,5 dólares, enquanto que o arroz apresentou uma descida de menos 0,49%, fixando-se nos 17,2 dólares. As principais bolsas europeias abriram hoje, sobretudo em terreno misto, numa altura em que os investidores aguardavam pelo discurso do presidente da Reserva Federal Norte-Americana, Fed, na reunião de líderes de principais bancos centrais em Jackson Hole, nos Estados Unidos da América. O mercado continuou à espera de mais sinais sobre as próximas decisões de política monetária. Na Europa, o Eurostock 600, índice de referência para a região, desvalorizava cerca de menos 0,374% para 431,74 pontos. Entre os demais índices, destaque para o português Psi 20, que avançava cerca de 0,126%, e o alemão Dax, que perdia cerca de menos 0,380%. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Legenda Adriana Zanotto